Com seu apoio em 2010, a TNC trabalhou em todo o planeta, protegendo recursos naturais e preservando o meio ambiente, para o bem da natureza e do próprio ser humano. Na Austrália, apoiamos a criação de novas áreas indígenas protegidas, trabalhando com mais de 130 comunidades aborígenes. Por meio da compra de licenças de pesca, ajudamos a revitalizar a pesca sustentável no Nordeste dos Estados Unidos. Adotamos diferentes estratégias para proteger a água em todo o planeta. Nos Estados Unidos, adquirimos importantes áreas de floresta, próximas a lagos e rios. Apoiamos investimentos de milhões de dólares em áreas de preservação que protejam nascentes. E também desenvolvemos métodos inovadores para controlar espécies invasoras, como as carpas asiáticas, uma grave ameaça que não é detectada pelos métodos tradicionais. No litoral do Peru, uma nova área marinha protegida, cobrindo 1.400 quilômetros quadrados e mais de 20 ilhas. E para recuperar importantes áreas de pradaria no México, reintroduzimos uma manada de bisontes em uma reserva mantida pela TNC. Continuamos criando estratégias para proteger florestas no Brasil e na Indonésia. Lançamos programas piloto de larga escala, reduzindo o desmatamento ilegal e beneficiando populações locais. Em 2010, lideramos dois projetos que redefinem o conceito de grande. Protegemos uma área de 72 milhões de hectares na Floresta Boreal do Canadá. E apoiamos a ampliação massiva dos parques e áreas protegidas da Costa Rica. Além disso, a TNC colocou a conservação no papel em 2010. O Atlas de Conservação Global traz informações científicas sobre a situação do planeta, acessíveis a todos que queiram fazer a conservação acontecer. Nenhuma dessas conquistas teria sido possível sem a generosidade daqueles que nos apoiam. Obrigado por seu compromisso com a TNC e com a construção de um planeta mais saudável, para todos e cada um de nós. TNC e com a construção de um planeta mais saudável,